De Rússia, Conferência e Imprensa, em Berlau, comando o município de Dili Quinta Semana, Diretor-Geral Transporte Terrestre, Natalino do Rosário, declara a Rússia, Lourão, Ritufulan, Maio, Tinane, Transporte Público, Belalão, na Operação, onde itula passageiros e a capital Dili, no nosso município, Rotú. Diretor de NTTN, Rússia, Motorista Transporte Público, Sira, Belalão, Circulação, Hanessam, Baibain, Maio Betenki, obdece na FATIM-Barregras, nebe estabelece a honra de prevenenar o CCOVID-19. Também, o Ministério de Transportes e Comunicações, o Diretor Nacional de Transportes Terrestres, a Polícia Nacional Timor-Leste, o Comando Polícia Municipal de Linenian, não é Nenhumoso, Polícia Transito Nacional, forrata o público, reuniu, a condutora, Manu Careta Naim, Transporte Público, do Catac, Háhu, dia 7 de Maio de 2020, para o Salão, para o desmaior, transporte público, eu tenho investido, Viz, microlet, táxi, no Anguna, pela Ralo Circulação, pela Ralo Circulação, que é o que o Pazeseros é o território do norte do norte. Então, o que eu disse, o Direito Nacional de Transportes Terrestres, eu mando com a Polícia OJT Mityana para anunciar a publicidade que eleva o transporte public, bus, taxis, micro-olet e agunha e que eleva a circulação de fora-fale que o Pazeseros é o norte do norte. Entretanto, o Comando Polícia Nacional Timor-Leste Municipio, Dili, Superintendente Sefe Armando Monteiro Hateten, parte a segurança na fatem a lau vigilância onde controla o movimento do transporte público Cira ou en ir a cumprir regras nebe estabeleciona pente a se foto e medida do Código Penal Timor-Leste Nian. Claro, o Código Penal Timor-Leste é um cidadão viola e tem as regras do estado de emergência. Eita se condena, tuir e tenei Código Penal Timor-Leste Nian dez ou dez orden start. Nebeita se hola medidas policiales vai tenei comunidade e tenei cidadão que viola tenei regras do leio de Cira. Tama nema lei idane, laos deit a tu pente laos implementa mas que obriga a tenei comunidade a cumprir a luta. Agora, dever a tenei comunidade a cumprir a tenei comunidade a cumprir a tenei respeito a tenei lei e a tenei estado e o governo aprova-te. Reativação da circulação do transporte público a tenei motorista Cira a tenei parada durante a estado de emergência e a tenei rendimento na tenei onde sustenta a família. Querido Santos, Jacinto Fouca, Xiamen. A tenei, a tenei comunidade Obrigado.